Na manhã desta segunda-feira, o setor já foi movimentado na Prefeitura de Pato Branco. Contribuintes retirando os carnês do Imposto Territorial e Predial Urbano, da taxa de lixo e iluminação pública, que são separados. Os documentos podem ser impressos a partir do site da Prefeitura ou do aplicativo Cidade Mob. O IPTU de Pato Branco este ano aumentou 5,76% em relação ao ano passado. A correção da inflação. O cidadão patobranquense pode pagar em cota única com desconto de 5% até o dia 15 de março. A partir daí, parcelar em até nove vezes, desde que a prestação não ultrapasse a uma unidade fiscal do município, que hoje é de R$ 50,07. Com a taxa de lixo e iluminação pública, o parcelamento pode ser feito em até cinco vezes, sem limite no valor da parcela. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária da cidade e também através do PIX, no documento impresso QR Code com a chave PIX. Pato Branco é a primeira cidade do interior a disponibilizar este serviço. O município tem mais de 51 mil imóveis, entre apartamentos, casas e terrenos. De acordo com o secretário de Administração e Finanças, Alachendro Dalpiva, o recolhimento do IPTU é fundamental para melhorar os serviços públicos prestados ao próprio contribuinte. A gente sabe que todo o tributo recolhido é reinvestido nas nossas escolas, na educação, de maneira efetiva, gradativa, principalmente nas reformas que são ali utilizadas nas próprias contratações, também na melhoria da infraestrutura urbana. E como vocês podem ver também no esporte, onde a gente tem vários destaques dentro do ano que passou e nesse ano também. Então, todo o dinheiro arrecadado é investido junto ao município. Então, é um dinheiro que volta para nós, até a própria campanha propõe essa valorização do dinheiro aplicado, que é contribuído pelos nossos cidadãos aqui de Pato Branco, para que ele realmente tenha uma boa aplicação e, principalmente, um bom retorno a cada um dos centavos aqui recolhidos. E aí